E aí galera do meu canal do YouTube, estou aí hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho, essa aqui é uma T-Cross Sense, né, PCD, é a que vem sem som original, né, ela não vem em rádio, a gente instalou a Winca, 9 polegadas, ultra mais, top de linha, né, fez o pacote também VCDS, nessas funções também eu habilitei aqui a função áudio, que você consegue também escolher a rádio que você está por aqui, né, tanto por aqui, por esses botões, quanto esses aqui, né. As funções VCDS, para você se tiver dúvidas, chama aí no WhatsApp, que a gente manda todas as funções que são ativadas no carro, é uma lista grande, tem em torno de 25 itens, né, ou um pouco mais, não é só o computador de bordo que aparece, né, tem mais coisas que aparecem aí no computador de bordo, então, deixa eu colocar aqui numa rádio que pega aqui. São várias coisas que são, olha lá, o volume aparece também, ó, são várias coisas que ele aparece, né, que dá para você ativar nesse carro, né, que nem eu falei, uma dessas é a rádio, e também se você colocar aqui em uma música, ó, ele aparece lá, tá vendo, ó, a música que você está, a pasta, aqui não tem nada, né, só está tocando as coisas que estão gravadas aqui na memória, que é de GPS, as coisas, mas se você colocar um pendrive aqui, vai aparecer lá as músicas que você está, então é bem legal, né. Aqui também você tem as funções do carro, né, tudo no sistema original, tá, galera, tudo plug play, aqui, ó, todas as funções do carro que você pode ativar, iluminação, né, está escrito em inglês, mas a maioria das coisas aqui é fácil de entender, né, multifunção, display, é o computador de bordo, né, tem muitas coisas, e tem algumas coisas, claro, que não dá para ativar por aqui, porque não é a mais completa essa, né, dá para mexer até no ACC, no Lene Assist, é bastante coisa, mas aí teria que ser uma T-Cross Highline, essa aqui é a Sense, né, ela não tem nem piloto automático, essa nem veio o rádio, então se você também não ativa essas funções, você não consegue ter essas configurações aqui no rádio, por quê? Quando ele vem com o rádio original, ele tem as funções no rádio original, né, quando você tira o rádio... desculpa, galera, dei um pigarro aqui, quando tem o rádio original, você tira ele e substitui pela mídia, não precisa fazer nada, não precisa ativar, não precisa fazer nada pelo scanner, agora quando vem sem o rádio, precisa ativar essas funções, senão você não vai ter aqui o rádio, né, não vai ter essas funções aqui no computador de bordo, que é essa aqui, ó, áudio e telefone, né, você não vai ter, e também você não vai conseguir ter o controle do carro aqui pela mídia, onde é esse ZH-CAN, que aí é o do computador de bordo, tem esse cômodo de voz da Ultra, que é show de bola, ó, abrir rádio, Ó lá, ó, que legal, você consegue ter todas as funções por voz, abrir o YouTube, ó lá, que show de bola, legal, né, galera, fica show de bola mesmo, além de ser muito bonita a mídia, né, vamos falar a verdade, a telona fica linda aqui, tela QLED já, né, essa é a Ultra+, fica bem legal, a gente tem disponível para esse carro e para todos os outros modelos, né, a gente sempre está postando aí, e fica bem legal, é um carro que fica mais completo, né, se também vocês quiserem volante em couro, pedal shift, essas coisas tudo, a gente tem para esses carros, é chovendo molhado, né, para quem acompanha meu canal aí, a gente põe volante, coloca volante em tudo que é carro, esses dias eu coloquei uma T-Cross aí, que eu coloquei o volante do Nivus, ficou bem bonito, né, então a gente sempre tem novidades aí para vocês, né, e essa mídia aqui, a gente só trabalha com o Inca, tá, galera, é a melhor mídia do mercado, tem dois anos de garantia, toda assistência, tudo perfeito dessa mídia, a gente trabalha já com ela já em média de cinco anos, zero dor de cabeça, né, a gente tem um baita suporte dela aí, e ela é merecedora aí de colocar ela no carro aí, porque é uma bela de uma multimídia, a gente tem até acesso a outras multimídias mais barato, de outras marcas, mas infelizmente não tem um terço da qualidade da Winca, em todos os quesitos, né, a qualidade do seu dia a dia, de uma tela QLED, toda a memória que ela tem, a rapidez, né, vocês podem ver que é muito rápido, não tem delay em nada, e a garantia, né, absurda que ela tem de dois anos, eu falo absurdo porque qualquer coisa que a gente compra é máximo estourando um ano, né, é um ano ali chorado, tanto para o carro quanto para casa, né, tudo que a gente vai comprar, se quiser tem que pagar aquela garantia estendida, que eu acho uma furada isso aí, né, mas enfim, tem gente que gosta, paga, eu não pago por garantia estendida de jeito nenhum, garantia estendida, até porque tem que durar pelo menos um ano, né, se não dura um ano uma TV que você compra, um som, qualquer coisa, pelo amor de Deus, e a gente já procura comprar marca boa para durar mais que isso, né, então você depender de garantia estendida, já está mostrando que o produto já não é aquelas coisas, né, você tem que depender de uma garantia estendida para eu pagar por ela, para poder ter segurança que o seu produto é bom, então eu prefiro pegar uma dessa aqui, dois anos de garantia, top de linha, melhor mídia disparada aí no mercado, aí brasileiro e mundial, né, é uma mídia do capricho mesmo feita, essa não passa pelo Paraguai, né, ela vem direto da China para cá, que a China tem os, tudo vem da China, né, é os primeira qualidade, média qualidade, péssima qualidade, péssissíssima qualidade, é tudo da China, então não é que quer dizer que vem da China que não pessa, até porque se abrir aqui, é um carro, a Volkswagen é alemã, né, mas se abrir aqui, está escrito China em quase tudo, então a China é assim, mas a China tem os produtos de qualidade e os produtos de má qualidade, aí a gente que escolhe, esse aqui é feito numa fábrica lá que eles prezam a qualidade, inclusive bem enjoado eles são, viu, a marca Winca é bem enjoadinha, já que geralmente quem trabalha com produto bom tem essa, é um pouco mais enjoado, né, mas vale a pena, então é isso galera, já falei demais, né, eu apresentei para vocês a Winca que eu já mostrei várias para vocês, então você já conhece bem essa mídia, né, essa aqui é uma T-Cross Sense, sem rádio, dá para ativar, olha lá, radinho, você consegue aqui, as funções, rádio para frente, para trás, tudo legal, bluetooth, né, tudo bonitinho, volume mais, menos, música para frente, para trás, tudo perfeito, os comandos do volante funcionam, tudo perfeito, o telefone, maps, né, o de baixo aqui abriu maps, show de bola, e é isso, mais informações galera, descrição do vídeo, telefone fixo, whatsapp, tudo aí para entrar informação, para vocês tirarem todas as dúvidas aí, nós estamos disponíveis, para passar todas as informações para vocês, né, nosso instagram, segue a gente lá, lá tem mais conteúdo, né, aqui no youtube eu posto menos vídeos, de repente você vê esse vídeo e fala, pô, você estava um dia sem postar vídeo, onde pega fogo mesmo é o nosso instagram, chama lá, né, segue a gente, lá a gente posta history, diário, reels, tudo o que de conteúdo que puder, a gente faz lá no instagram, para quem quer acompanhar mais coisas do nosso trabalho, né, e isso, espero ter ajudado você que está aí do outro lado, você que estiver precisando de alguma coisa, tiver dúvidas com a sua check-cross, quiser deixar ela mais top, a gente instala a zona pés também, né, no sistema original, dá para você controlar aqui pela mídia, até vou mostrar para vocês, onde controla o zona pés, se vocês quiserem, a gente faz também, aqui ó, tem light, né, instrumento, tal, aqui, light 2, ó lá, footwheel lights, footwheel light, isso aqui você controla, a intensidade que você quer, ou se o zona pés, mais forte, mais fraco, top, né galera, tudo na sua tela, da sua multimídia, que show, chama a gente, galera, chama a gente aí no whatsapp, né, e se inscreve aí no canal, deixa seu like, que fortalece demais o nosso trabalho, muito, né, já agradeço de coração a todos que se inscreve, que curte nosso canal, deixa comentário,